Para lembrar o dia nacional do bombeiro, uma simulação de acidente foi feita no centro da cidade de Linhares. A ideia era de impactar a população e alertar sobre os riscos de algumas imprudências cometidas no trânsito. A gente resolveu fazer essa simulação para mostrar um pouco como é difícil uma pessoa dirigir de forma imprudente e sofrer um acidente e ficar preso às ferragens. Diariamente o Corpo de Bombeiros de Linhares está atendendo em torno de sete acidentes automobilísticos, envolvendo motocicletas, caminhões e veículos automotores. A cena foi tão real que as expressões e reações das pessoas que passavam pelo local eram de espanto e medo. A simulação de um acidente foi realizada hoje pela manhã no centro da cidade pelo Corpo de Bombeiros. A situação atraiu diversos curiosos que até pensaram que o acidente era real. Me deu um batimento muito forte por dentro, no peito, e eu já queria chorar, né? Porque está muito perfeito ali, eu vi aquele vermelho, um sangue pingando, muito perfeito, sabe? Aí mexeu muito comigo. Aí a minha filha, a minha filha também ficou meio assim, aí o rapaz viu que eu comecei a tremer, eu fiquei pálido, e ele falou, não, é só simulação, né? É a campanha do bombeiro, né? Aí o coração acalmou um pouco, mas eu quase passei mal. Quando eu cheguei na esquina ali, eu falei, o que é aquilo? Aí tem um rapazinho entregando o papel, falou, não, eles estão fazendo, é o dia do bombeiro hoje, será? Outro dia aconteceu comigo o acidente, mas aí graças a Deus não quebrou nada. Mas a gente leva um baita de um susto. A equipe simulou o resgate de um jovem vítima de um grave acidente de carro. Ferido e preso às ferragens, os bombeiros tiveram todo o cuidado na hora de remover o jovem para que nenhuma lesão fosse causada por conta da remoção. E esse mesmo cuidado é refletido no dia a dia desses homens e mulheres que se dispõem a salvar pessoas que nunca viram. Eles não são preparados apenas para apagar fogo. Esses profissionais são treinados para fazer resgates, socorrer animais, fiscalizar empresas, garantindo as condições de primeiros atendimentos em casos de incêndios, além de desenvolver projetos de conscientização nas escolas. Parabéns a todos os bombeiros, mas em especial aos profissionais linharenses, por todos os dias atuarem com o objetivo principal de salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto